Olá! Se trabalha com circuitos eletrónicos, sabe bem como é fundamental manter a correta limpeza dos mesmos para o seu bom funcionamento. Hoje apresentamos um produto que não pode faltar no nosso equipamento de coragem, o Spray de Contacts Elétricos. Um potente produto de limpeza para os circuitos eletrónicos da Blinket. Quais são as suas principais características? Elimina contaminantes leves, gorduras, óleo, sujidade, poeira e impressões digitais de todas as partes do sistema elétrico, favorecendo a condutividade e eliminando falsos contactos. Evapora rapidamente. Não deixa resíduos após uma rápida e completa evaporação. Não ataca a borracha, nem a maioria dos plásticos ou revestimentos. Onde podemos utilizar o Spray de Contacts Elétricos da Blinket? Podemos utilizá-lo em relés, interruptores, contactos, disjuntores, terminais, circuitos impressos, conectores, montagens eletromecânicas, sensores, sistemas de alarme, rádios, leitores de CD, cassetes, telemóveis, televisores e em qualquer circuito eletrónico que precise de ser limpo. Para utilizar o Spray de Contacts Elétricos deve Desligar o equipamento a ser limpo antes de proceder à aplicação do produto. Aplicar-nos generosamente e aguardar aproximadamente 10 minutos até que os dissolventes evaporem completamente, antes de voltar a conectar o equipamento. E, no caso de a aplicação ser feita num equipamento fechado, não deverá conectar o equipamento até que os dissolventes tenham evaporado por completo. O Spray de Contacts Elétricos da Blinket pode ser utilizado em oficinas de mecânica de motos, automóveis e veículos pesados, em máquinas agrícolas, por instaladores de qualquer montagem eletromecânica, sensores, sistemas de alarme e qualquer circuito eletrónico em geral. Um produto essencial com a qualidade e garantia da Blinket.